Galera, vocês se lembram do camarada inglês que pra muitos era um prodígio, um futuro McGregor, um novo McGregor, né? Pra falar a verdade, só na questão de popularidade, porque nível técnico já é outra história. É um camarada que divide ali opiniões, tem muitos fãs, mas também tem muitos haters. Tem aquele jeitão bem carismático, né? Que atrai a galera, né? Do público mais jovem. Vocês sabem do que eu tô falando. Moleque playboy, cabelo louro, olhos azuis, vida de rei, vamos falar assim. Ele que decepcionou na sua última apresentação contra o Jared Gordon, que vamos ser sinceros, não é nenhum lutador de ponta. É um cara assim como Pimbley, na média ali, mas já foi suficiente pra atrasar a vida do inglês. É uma luta que ele venceu ali nos papéis, só que, cara, claramente, ficou bem claro que ele perdeu, cara. Tiveram uma boa vontade até demais com ele, porque, mano, claramente ele foi derrotado. Não arrumou nada em pé e no chão, que é a praia dele, também não arrumou nada. O cara dominou ele em todos os setores. Mas, enfim, né? Tá escrito lá que ele venceu. Por justamente isso, né? Acabou queimando o filme do cara. Ficou meio apagado, né? Ninguém mais fala o nome dele. Até porque ele tava vindo em ascensão, né? Tinha apertado três lutas consecutivas, finalizou todo mundo. E, como eu disse, já voltaram a falar dele, porque ele tá com luta marcada pro dia 16 de dezembro. Contra o Tony Félixson, galera. Exatamente. O El Cucu e o antigo Bicho Papão, até 70kg. E, na boa, rapaziada, se o Fervo se perder mais essa, ele vai estar empatando o recorde do BJ Penn, que são sete derrotas consecutivas. Atualmente, o Fervo só tá com seis. Não é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver o cara, pô, vem a cena. A gente quer, porra, raizão da parada. Gosta do cara que é samurai, porque, pra mim, o Fervo é o verdadeiro samurai, o verdadeiro BMF da parada. E, pô, vamos ser sinceros, é bem provável que ele acabe perdendo. Afinal, o Fervo só tá muito mal, cara. Acabou de ser apertado pelo Bobby Green, que, mano, nem tem esse perfil aí de grab. Mas, finalizou o Fervo. E agora, ele pegando o Pinguet, que não é também nenhum lutador, não tá com essa bola toda, não é um lutador de alto nível. Só que, cara, é bem mais jovem, tem o jiu-jitsu ali mediano. E quer mais, né, cara? Cara, não vou falar que, pô, ele tá na vibe de se tornar campeão, mas pensem a motivação pra ele, que tava, né, sem ser falado, né, tava com esse brilho apagado agora. Se ele vence o Tony Ferguson, ele tá de volta ao game, sabe? Então, imagina a motivação a mais que esse cara teria pra lutar com o Ferguson. Sei lá, galera. O UFC é muito bonzinho, ajuda demais esse moleque aí, esse playboy do caramba. Há um tempo, ele tava tretando com o Topura, o Topura chamou ele pra lutar e tudo mais, só que, tipo, ô, mano, não tem nem luta, né, cara? A primeira levantadinha, porque ele, não sei se você já reparou no Pinguet lutando, ele dá soco assim, né, todo aberto, queixo alto. Cara, primeiro, segundo, que ele se abrir, igual uma flor na frente do Topura, ele vai dormir, mano, vai beijar o tablado. E o Topura dá de baixo, é até meia-meia, mas, mano, não dá, não dá, não dá dentro com ele. Vê se ele aceitou o Topura. Por que será, né? Eu não sei vocês, rapaziada, mas eu não curto muito o perfil do Pinguet, que é meio playboy e tudo mais. Admiro o cara que é playboy e tá ali saindo na mão, porque ele não precisa passar por isso pra ter uma vida boa. O cara, mano, já tem dinheiro, às vezes tem uns negócios ali fora, então ele não precisa. Então, por isso, o cara tem o meu respeito. Agora, o que eu não curto, o que eu não acho maneiro, o cara que é playboy, tá no meio ali da luta, e, mano, o cara é nariz em pé, ele acha que é melhor do que alguém. Sendo que, brother, ele é ser humano igual a eu, igual a mim, perdão, igual a você, e, tipo, ele tem dois braços, duas pernas, entendeu? Ele não é melhor do que ninguém, mano, né? Todo mundo é igual. Então, eu não acho muito maneiro esse perfil aí do cara, mano, ficar se achando muito, playboyzão do caramba, mas aí, já é a minha opinião, você pode discordar ou concordar à vontade. E lembrando, tá, galera, não tô falando que todos os caras que têm uma condição financeira boa são assim. Já conheci dos dois lados. O cara que tem a condição financeira, que é, mano, um p*** de cachorro, assim como o cara também tem uma condição financeira, é um excelente ser humano, e o contrário, o cara que não tem uma condição boa, que é muito humilde, e o cara que não tem condição boa, e, mano, ele acha que é brabo, mas é um p*** de cachorro. Enfim, isso aí é irrelevante, é do ser humano. Mas agora, quando o cara é playboy, e se acha, pô, brother, pra mim é a pior espécie. O cara tá achando que é poderoso e tal. Enfim, rapaziada, já tá bem claro, né, pra quem vai a minha torcida nessa luta aí, claramente eu quero que o Tony Ferguson amasse a cara desse inglês aí, só que, como eu disse, eu acho que o Pimblet acaba sendo um pouco favorito, só pela questão de idade, cara, em momento. O Ferguson tá bem mal, pra mim ele já tinha que ter se aposentado há um tempo, né, mas tem todo o nosso respeito, né, mano. O cara é muito samurai, quer provar, mano, pra ele, pro mundo que ele ainda tá no game, ainda é capaz. Então, só por isso, mano, tem que tirar o chapéu, tem que receber uma salva de palmas, que o cara é uma lenda, é um guerreiro, é um verdadeiro samurai do MMA. Mas quero saber o que vocês acham a respeito dessa luta, que vocês analisam, quem vocês acham que leva essa luta, digo aí, quero saber o que vocês acham. Meu amigo, antes de sair desse vídeo, aproveita pra deixar aquele like, confira a inscrição, sininho, corre pra dar uma conferida no meu outro canal, Ragnarok MMA, primeiro link na descrição, e corre pra conferir o meu vídeo de ontem, falei a respeito de outras lutas confirmadas, só que no 7x7, Ian Gary vai pegar o Vicente Luke, e Stephen Thompson, o Charlie Katt, Raquimo 9, enfim, quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, fiz uma breve análise dessas duas lutas, clica aí, dá a conferida, ficando por aqui hoje, um grande abraço, e até a próxima. Tchau,